Vem pro Magnata, vem bebê, vem Tá fim de reggae, vem Liga pra mim Liga meu, vem Ô tô Dá um moral pretinho, dá, dá, dá Aí ó As novinhas tão fazendo O aquecimento As novinhas tão fazendo O aquecimento A de pirajá Sobe, aquece A de São Caetano Sobe, aquece A da liberdade Sobe, aquece E a do genio velho Ela sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe Ela sobe Mas ela sobe Ela sobe Que swing é esse, legal? Sobe Ela sobe Mas ela sobe Ela sobe Ela sobe Vai, mãe Ela sobe Ela sobe Ela sobe Não para, menino, mais Sobe Ela sobe Mas ela sobe Ela, olha o swing As novinhas tão fazendo O aquecimento As novinhas tão fazendo O aquecimento A de Aracajú A de Aracajú Sobe A de Aracajú Sobe A de Maceió Sobe A do Maranhão Sobe E a de Fortaleza Ela sobe Desce Sobe 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 Ela sobe Vai, lá, 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 lá Sobe Ela sobe Mas ela sobe Ela sobe Vai, mãe Ela sobe Ela sobe Não para, meninas Sobe Sobe Ela sobe Ela sobe Ela sobe Ela sobe Mas ela sobe